Oi galera, é eu de novo? O sapinho? É... É eu aí, né Gori? É você mesmo, pode falar. Bom, hoje é dia 21 de maio, né? Obrigado para vocês que disseram que os meus olhos são bonitos. Olhos de... parecem uvas verdes. Falar em uva. Tem um vídeo do Gori com a Lispolinha comendo uvas verdes. Se fosse você eu não perdia. Vamos lá então. Hoje, dia mundial da diversidade cultural para o diálogo e o desenvolvimento. Nossa, eu não sabia que tinha um dia para isso. Hoje também é dia do afiliado. Você sabe o que é um afiliado? Não? Eu vou falar para você. Hoje, dia do afiliado, dia 21 de maio. Essa data tem o objetivo de homenagear os afiliados, que tradicionalmente são considerados os filhos postiços dos seus padrinhos e das suas madrinhas. Quando uma criança nasce, por norma, mas isso é mais comum na igreja católica, tá? Os pais escolhem um casal que seja de confiança para receber a responsabilidade de ser o padrinho e a madrinha do seu filho ou da sua filha. Teoricamente, os padrinhos são os seguidores dos pais dos afiliados. Ou seja, têm o dever de ajudar no processo de formação e educação da criança. Quando tínhamos mais padrinhos, não tínhamos tanta má-educação assim. Tem muita criança má-educada por aí. Se você é mais educado, por favor, não seja, tá? Hoje também é o dia da língua materna ou da língua nacional. Hã? Você não sabe o que é dia da língua nacional? Eu vou falar para você. Estou ficando meio coisado. Meus olhos batem, 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 batem. Nessa data, comemoramos e homenageamos o idioma oficial de uma determinada nação. No caso do Brasil, a língua nacional dos brasileiros é o português. A língua portuguesa é falada no Brasil por influência dos portugueses principais responsáveis pela colonização do país. Porém, o português falado pelos brasileiros é dotado de diversas variações derivadas de outros idiomas, como o tupi-guarani. E agora? É, tá certo. Segue aí. O tupi foi uma das maiores nações indígenas do Brasil quando os primeiros colonizadores europeus desembarcaram nas terras tupiniquins. Além dos idiomas indígenas, a língua portuguesa brasileira também tem influência de idiomas dos povos africanos, como Yoruba, Gegês e Nagos. É Yoruba agora? Não, acho que é Yoruba. Ah, mas tudo bem. Essas línguas africanas foram trazidas para o Brasil durante a escravidão, um tempo muito feio da humanidade, o tempo da escravidão. Em alguns lugares do mundo ainda existem, mas agora bem menos e com menos violência do que antes. Vamos seguindo. No dia como hoje nasceu o físico e ativista russo Andrei Shakarov. Ele nasceu em 1921 e foi para o Beliléu em 1989. O cantor e compositor Roberto Frejá. É, não lembrei nenhuma música do Frejá. A jornalista Fabriana Scaranzi e a atriz Maria Fernanda Cândido. Muito bonita. É, ela é muito bonita. No dia como hoje foi fundada a Federación Internacional de Futebol Association, a FIFA, em 1904. Rojiv Gandhi, filho de Indira Gandhi e então primeiro-ministro, é assassinado em Chennai, que na ocasião se chamava Madras, que fica em Tamil Nadu, na Índia. Ele foi assassinado em 1991. O Pelegrinos aprovam com 55% dos votos a independência da República de Montenegro em relação à Sérvia no ano de 2006. Hoje também, dia de Santo Hospício, Santo Eugênio de Mazemorti e Beato Padre Manuel e Adílio. Não é o Adílio do Flamengo, hein? É outro, é outro Adílio. É, nós vamos falar do Santo Hospício aqui nesse vídeo, mas a pequena história dele também é muito grande. A gente fala em outra oportunidade, tá bom? Hoje, dia 21 de maio, principais dias do afilhado e dia da língua materna. Então, presta atenção, hein? Não vá prejudicar o português. É agora. Verdade. Tchau, gente. Eu volto em outro vídeo. É agora. Verdade. Tchau. Tchau, gente. Não se esquece de deixar like, comentar e ver outros vídeos e se inscrever, tá bom? Eu vou embora que vem vindo às telas finais. Fui. Eu vou pra cá. E aí, Gora? Como é que eu fui? Fui bem? Não, você foi bem, tá beleza. Obrigado. Vamos até a próxima. Tchau, Gora. Tá, tchau. Já acabou.